E esse ano também, o Brasil foi cenário de muitos leilões no setor de energia, garantindo altos investimentos a longo prazo. Mas este também foi um ano de preocupação com a crise hídrica e que levou o governo a elaborar campanhas para evitar o desperdício. Em 2021, o governo precisou lançar uma campanha para conscientizar a população sobre a importância de economizar energia e evitar desperdício. Isso porque o Brasil viveu a pior crise hídrica dos últimos 91 anos. As chuvas abaixo da média afetaram os reservatórios de água e a produção de energia hidrelétrica. É fundamental que a administração pública, em todas as suas esferas, e cada cidadão consumidor, participemos de um esforço inadiável de redução do consumo. Com a energia mais cara, por causa do acionamento das termoelétricas, o governo lançou um programa para incentivar a redução voluntária do consumo. Quem economizou de 10% a 20% com energia entre setembro e dezembro vai receber em janeiro um desconto de R$ 50,00 a cada 100 kWh. Também em janeiro, famílias de baixa renda inscritas no Cadastro Único vão ser incluídas na tarifa social de energia elétrica de forma automática. A medida veio para diminuir a burocracia e facilitar o acesso ao benefício. Atualmente, cerca de 12 milhões de famílias já são inscritas no programa e pelo menos outras 11 milhões devem passar a receber o desconto na conta de luz. Para essas pessoas, como disse o Ciro aqui, reduzindo de até 40% a conta de luz, isso é muito bem-vindo. Para garantir investimentos no setor, o Ministério de Minas e Energia promoveu em dezembro uma série de leilões de petróleo, geração e transmissão de energia elétrica. Só com o leilão da sessão onerosa do pré-sal, o segundo maior leilão de petróleo e gás do mundo, foram arrecadados 11 bilhões e 100 milhões de reais em bônus de outorga, que é o valor fixo que as petroleiras vão ofertar para a União para ter o direito de explorar as áreas. Outro destaque do setor de minas e energia em 2021 foi a regulamentação da nova lei do gás. O texto muda as regras do mercado sobre questões como transporte, tratamento e comercialização de gás natural no Brasil. A nova lei pretende quebrar monopólios, aumentar a concorrência e reduzir custos. Para a próxima década, a estimativa é de 74 bilhões de reais de investimentos no setor.